Estramando demais Só que estrala Vai descer direto? Vou pegar uma rua bonita pra ele entrar lá Está estramando demais Virou caminhão agora É o 21 agora 21 é pouco pra nós Está doido, está doido Olha que céu Falei pra você ver com a mão Olha Vai direto É bicudão mesmo Não quero ver bicudão estralar assim Vai estralar igual Pode ir Tem um paredão nosso que vai Olha Boa ideia, estou dizendo Vou rodar agora Caminho ficou melhor pra andar, velho Que dia estava ruim demais, então Caralho Caralho Sobe Direito Vai a favoradinha Vai a favoradinha que é lá do ceiro Vai a favorado, maluca Vai que vai ficar louco Vem que chega lá do ceiro e vai ficar doido Olha aí, pariu, o Magui ta estralante que ta doendo a vida, o Magui chega ta... Olha, vai pegar a estrala só no rouco. Olha, eu tenho que ir trocando pano no meu caminhão, no Muriçoca velho. Cê é louco. Vê se ele troca agora. Cê é louco, agora isso aqui é só cada vez mais, melhor arrumar mais. Aí é de boa né cara, cê vê?